Alguns respiram fundo, outros vão para a varanda de casa e rezam. É assim que a vida está tocando nesse isolamento social. O abraço, que antes era uma coisa simples, está no topo da lista do que mais faz falta nessa quarentena. A Camila, por exemplo, mudou a rotina. Eu mudei totalmente a minha alimentação, cuidei mais da minha saúde, li mais, escrevi mais. Mas ocupei muito a minha cabeça com coisas que, com a antiga rotina, a gente não tinha tempo nenhum de fazer. A pesquisa foi feita pela Microcamp, que é referência na área de educação tecnológica do Brasil. A pesquisa diz que jovens entre 10 e 25 anos sentem falta do contato físico com os amigos e com os familiares. A pesquisa ainda diz que a maioria nasceu após o surgimento da internet. E é por isso que hoje o celular é uma ferramenta eficaz para matar a saudade e se sentir mais perto de quem você ama. Eu acho que nessa pandemia o que me fez ficar com mais saudade foi sair com os amigos. Uma coisa que todo final de semana a gente era acostumado a fazer e aí de repente não teve mais. E aí isso de ter o contato com os amigos e outros familiares foi o que mais pesou nessa pandemia, o que mais deixou saudade e deixou a gente com falta de fazer. Sinto falta dos meus amigos, de ir para a escola, de sair com eles, de andar pela cidade, se divertir. Para 57,9% dos entrevistados, com a mudança das aulas presenciais para virtuais, a tendência é piorar o aprendizado dos alunos. Enquanto 30,2% acham que o nível do aprendizado será mantido e 12,2% consideram que haverá melhorias. Ou seja, a maioria está insatisfeita com o ensino à distância. Acho que não tem o efeito devido. A proposta é boa, mas ainda tem muito para melhorar, como o alcance e as pessoas que não têm acesso a essas aulas. Mas no fim, sempre há uma esperança de um novo abraço, de uma nova rotina de dias melhores. Mas a tecnologia tem ajudado bastante através das videochamadas, das redes sociais. Ajuda a minimizar essa ansiedade, que muitos jovens estão sofrendo com essa ansiedade e a insegurança de como vai ser o futuro daqui para frente, se isso vai melhorar. Mas eu posso ter certeza de uma coisa, essa situação vai passar e espero que a nossa vida vai voltar ao normal. Eu acredito que daqui a pouco tudo isso vai passar. É só cada um ter consciência e paciência e daqui a pouco tudo volta ao normal e a gente volta à rotina de novo.